E olha só, no último sábado aconteceu o quinto batizado do grupo de capoeira Filhos de Congo, liderados pelo Mestre Gato, exatamente, é conhecido como Mestre Gato, parece que agora já é contra Mestre Gato, né? Então essa situação toda, ele está aqui ao nosso lado, vamos conversar com ele, parece que tem algumas imagens também. E aí, qual a satisfação em poder saber que tudo isso aconteceu e logrou o êxito naquilo que você queria? É, eu fico muito feliz, né, por ter acontecido com êxito esse trabalho, com apoio de muita gente, graças a Deus, é um projeto bem abençoado, como eu tenho um propósito de tirar crianças e adolescentes das ruas, é um trabalho sem fim lucrativo, graças a Deus, com esforço da Francinete Braga e sua equipe em geral, que esteve lá ajudando, lá em frente ao Palácio Municipal, né? Tivemos uma boa equipe que ajudou, tivemos também a presença do nosso contra-mestre, Paulo do Cordão de Ouro, o Eduardo da Bumerangue, esteve lá presente, juntamente com o meu mestre, lá de São José de Ibama, Mestre Betinho, e também com o auxílio também do professor Angoleira de Santa Luzia do Tide, esteve presente, ajudando. E também só tenho a agradecer a todos que ajudaram também nesse projeto, onde o projeto está aberto para quem quiser ajudar as crianças, né? Nós tivemos também uma grande ajuda do Cacimbão e a esposa dele, agradeço também pela força, e todos que estiveram colaborando para que esse evento acontecesse, né? Só tenho a agradecer, principalmente a equipe de filmagem, que está aí nos ajudando sempre quando a gente está precisando. O que foi que aconteceu nesse dia? Quais foram os principais fatos desse evento? Nós fizemos, primeiramente, uma formatura, as crianças se prepararam durante um período de quase um ano, para pegar a sua primeira formatura, que estava esperando imensamente, né? E também a abertura da consciência negra, né? No dia 20, é um grande destaque em termos de preconceito, quebrando esse tabu, mostrando a capoeira, o que ela pode proporcionar, o que ela pode estar mostrando, e também ajudando a quebrar esse grande preconceito que ainda hoje existe. E a gente percebe que diversas pessoas compareceram, olhando tudo isso, olhando as pessoas contemplarem a capoeira, esse movimento que vem crescendo cada vez mais aqui na região. Como você se sente? Eu me sinto realizado, me sinto realizado porque eu estou dando um seguimento a um trabalho que eu amo, que eu amo de coração, que é a capoeira. E se não fosse todos que estão ali me arrudeando em termos de ajuda, eu tenho certeza que esse trabalho não iria para frente. Esse trabalho é um trabalho social, sempre lucrativo, que está aberto. Mas ajuda, quem quiser ajudar esse projeto, está de portas abertas. Aqui nós não defendemos cores, raças, razão social. Qualquer pessoa pode ajudar o projeto. Não está me ajudando, está ajudando a população em geral. Qual o nome do projeto e como ele pode ser ajudado? O nome do projeto é Projeto Comunitário Aprenda com a Arte. A pessoa que quiser ajudar pode se direcionar em alguns pontos que a gente dá uma aula. O aeroporto fica localizado ao lado da Igreja Santa Clara, Diogo na Rua do Vento, na casa do professor Francisco e também no quarto, no décimo ano do DP. Quantas crianças participam desse projeto? Hoje tem, em média, matriculados, ativos, 120 alunos. Contando que são divididos em polos diferenciados. Você que queira conhecer o trabalho pode estar se direcionando em algum desses pontos e ver o nosso trabalho acontecer. Parabéns pela iniciativa. Eu só tenho a agradecer. Agradecer toda a equipe aí de filmagem, principalmente você que está aí nos ajudando a divulgar esse belíssimo trabalho. E agradecer primeiramente a Deus por estar dando saúde e dando continuidade a esse projeto.